Você mora perto do Tiro de Guerra, ou TG, onde aquelas pessoas, os homens, na hora de 18 anos, tem que servir o exército? Pois então, eu moro de frente um, e fica difícil às vezes gravar vídeo pra vocês por causa... Ó, vocês estão conseguindo ouvir? Fica aquela batucada, que eles estão batendo o tambor e tal, pra aprender. Então me desculpe aí esse fundo aí com essa música do Tiro de Guerra, mas eu tenho que fazer o vídeo pra vocês. E a luz agora tá boa, tá ajudando. Então me desculpe aí pelo som, ignoro que eu, pelo foco aqui, é o 50 Fatos Sobre Minhas Tag, que tá tão famosa aí, entre as pessoas, 50 Fatos Sobre Minhas. Eu vou responder aqui pra vocês, espero que eu não... Eu vou... Eu espero que eu não seja longo demais e respondo esses 50 inquisitos pra vocês bem rápido, e que vocês que queiram conhecer mais de mim, fique aí, que tá só começando esse vídeo. Então, primeiro meu nome é Leonardo Ribeiro Costa, eu tenho 27 anos, sim, eu nasci no ano de 1988. Eu sou de signo aquário, eu namoro, sim, eu tenho um companheiro que já vai fazer... Tem 7 anos e 7 meses já, isso mesmo, eu tô gravando esse vídeo agora em agosto, já tem 7 anos e 7 meses que eu estou com ele. Fui fã da Xuxa? Sim, fui um grande fã da Xuxa, que colecionava coisas, tudo, até um baú cheio de coisas dela, e até hoje eu admiro ela e torçou bastante que dê tudo certo pra ela na Record. Hoje eu sou fã da Britney Spears, eu admiro ela demais pela sua história, por ser uma mulher, sim, rica, que tem tudo na mão, e mesmo assim ela é humilde e tenta explorar o máximo do seu talento, das condições que ela está naquele momento dela. Sou apaixonado por perfumes, como vocês já viram aqui no meu canal, tem várias resenhas de perfume e eu amo perfume. Eu sou muito ansioso, eu sou daquelas pessoas que vou formular, vou formular, olha aqui, a ansiedade já é em mim. Eu vou formular uma frase, eu já falo o fim dela, antes da pessoa entender o início. É meio complicado pra quem tem essas pessoas, essa deficiência de foco nas coisas, porque a ansiedade prejudica a gente. Eu tenho uma loja de roupas, sim, eu tenho uma loja de roupas que é o guarda-roupa diferencial feminino, onde vende roupas femininas. Amo cozinhar, amo me aventurar na cozinha e fazer as pessoas experimentarem e dizer o que acham. Tem coisa melhor que você fazer uma comida e a pessoa fala, que delícia você mostrar lá aquele talento seu. Amo comer, sou guloso mesmo, eu tento melhorar isso, porque senão o físico aqui não ajuda bastante, o gordinho aqui não fica legal. Então, eu amo comer, eu sou guloso mesmo. Gosto de tirar foto, amo explorar pequenas coisas onde as pessoas não veem grandezas. Vou lá e tiro foto. Sou fotógrafo? Não. Sou formado em algo? Não. Disso? Já estudei? Não. Mas eu gosto de tirar fotos, sim. Gosto de mirar fotos e vídeos de pessoas, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. Acho bem legal essa arte. Gosto de assistir séries, gosto bastante. E de todas que eu já assisti, muitas pessoas acho que podem me criticar e muitas me elogiarem, mas a que eu mais gosto é Revenge, melhor série que já existiu até hoje, que eu já assisti entre todas. Amo Chiquinho? Isso, aquele fast food de milkshake. Aquele milkshake é o melhor milkshake. Para sempre, o melhor milkshake do universo. Acho que não tem como fazer um milkshake melhor do que ele. Eu até então não experimentei um melhor do que de lá. E os sabores que eu mais gosto é o de charge e de beijinho. E eu super recomendo pra você. Claro que tem outros lá que são sensacionais. Um outro requisito aqui, brigo demais com a minha mãe, mas ela é minha melhor amiga. Ela é o meu escudo. Ela é a pessoa que eu sempre use todas as verdades, todas as mentiras que eu tenha feito, que eu tenha dito, coisas que às vezes não foi legal, que eu fiz tudo. Brigo demais com ela, mas eu falo tudo pra ela e eu amo demais. Mãe, beijo. Não sei se você vai assistir esse vídeo, porque a vida dela é ficar no Face. Ama no Face, gente. Tem um filho, o nome dele é Mial. Olha só aí, tanto que ele é lindo. Põe ele aqui na tela. Olha só, tanto que esse bicho é lindo. Esse é o meu filho. Faço academia para poder comer. É isso mesmo, gente. Eu vou lá pra academia, vou feliz, tento me animar ao máximo, porque eu lembro que se eu não correr, eu vou ficar mais gordo do que já estou. Então eu faço academia para poder comer. Vê se pode uma coisa dessa. Amo andar em shopping. Se você me chamar todo dia para ir para o shopping, às vezes para comprar nada, eu vou. Eu amo ver novidades, eu ver coisas diferentes. Amo promoções. Quem que não gosta de uma promoção? Sou fascinado por rodízio de pizza. Por quê? Porque pizza é muito bom, porque pizza tem vários tipos de recheio. Pizza é vida, pizza é feliz, pizza é cores, pizza é contraste. E ainda mais aqui na minha cidade, aonde eu vou, tem um tal de peródia de goiaba. Não é pizza, mas está lá dentro do rodízio também. E eu amo comigo por cima da pizza de doce, da pizza de sal. Eu sou bastante agridoce, viu? Isso é um outro requisito meu. Tenho duas avós mais top do universo. Eu tenho duas avós, uma chama Targina, a outra chama Socorro. São as avós mais legais que eu pude ter. Eu sou muito feliz e sortudo e privilegiado por ter as duas com as minhas. vós, minhas bozinhas. Outro requisito, mesmo discordando de tudo, o meu pai fala, ele é meu amigo. Diferente da minha mãe, eu não discuto com ele assim, de brigar, aquela briguinha que depois resolve, mas a gente discute muito, porque às vezes a gente parece tanto, que às vezes a gente discorda. Sabe aquela coisa de parecer tanto, que se um gosta do azul, o outro vai gostar do vermelho? É nesse estilo. Meus melhores amigos são os animais. Saeed, Hebe, Ina, Dioniso, Mercedes, Angel, Nina, Penélope e Sofia. Esses são os animais que são os meus melhores amigos. Eu sou viciado em hidratante, isso é um negócio, é um caso sério, agora eu estou tentando me controlar mais, mas eu sou daquele que se lança uma fragança com uma essência nova, eu já quero, eu já quero comprar, eu já quero ter, mas só que creme vencido, creme com muitos anos passados, não presta mais, então eu tento me controlar ao máximo, porque eu tenho muito creme hidratante, é Natura, é Avon, é o Boticário, a dessas Nivea, Monange, qualquer creme que eu vejo, eu amo, eu amo passar creme no corpo. Como eu já disse para vocês, que meus melhores amigos são os animais, então está aí, é uma coisa que eu defendo, é em defesa dos animais, eu sou super contra pessoas que maltratam os animais, eu abomino qualquer tipo de violência com os animais, os animais não são culpados por estar entre os animais racionais, que somos nós, e eles são irracionais, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência, ah, mas aí o gato do Enkai me arranhou, me mordeu, você pode ter certeza que ele estava se defendendo, e ele não foi lá por vaidade, ou por orgulho, ou por até maldade lá, te morder ou te arranhar, pensa nisso, defenda também os animais, e se você que não gosta de animais, pelo menos respeita, não maltrata, não faz mal, beleza? Amo música pop e pop dance, é uma coisa assim que, se eu pudesse ser DJ, eu seria, porque eu gosto muito de estar por dentro das músicas pop e pop dance, gosto bastante também de house, mas o pop me domina, aquele estoque que faz a gente ficar mais feliz, aquelas músicas lentas, que vem aquelas letras assim, emocionantes, é outro requisito meu, meu desenho favorito, Caverna do Dragão e Doug Fanny, filme favorito é, Sem Escovadas Antes de Dormir, filme francês, recomendo para vocês, perfume favorito, Decibel, da Azarro, e também tem o, o Pio e a Vani, do Thierry Migna, então, fica entre esses dois, tá? Às vezes tem que ser só um, mas eu digo esses dois, porque eu gosto bastante, eu não como arroz, há mais de 10 anos, porque o começo é que eu fiz para um ano, e nunca mais voltei a comer, meus jogos favoritos, é um que chama GB Gambaldi, e agora eu estou viciado em um outro, que chama Agario, que é, ai, que eu estou assim, viciadíssimo, mas o que eu mais joguei em muito tempo, era o GB Gambaldi, recomendo para vocês, se você ainda não conhece, Amo Viajar, tem uma teatro astral, ela é muito legal, e ela tem um perfume chamado, você se sente do Boticário, que quando ela usa, é a marca dela, é o cheiro dela, sou padrinho, de uma pessoa, chamada Gabriela, sim, se você ainda não é padrinho, eu não tenho essa experiência, eu já tive essa experiência, sou formado em Direito, sim, muitas pessoas perguntam para mim, você tem uma loja, você não estudou, você não faz faculdade, nada, fiz, fiz faculdade de Direito, errado, vamos dizer assim, que eu não pratico o Direito, então, é isso, fiz curso de Artes Cênicas, no Rio de Janeiro, do Antônio Amâncio, meu sonho, era ser apresentador, de televisão, sabe aquela coisa, ser apresentador de televisão, e às vezes cantar, e ser ator, era o meu sonho, eu gostava bastante, pegar a escova, da minha mãe de cabelo, e começar a falar, pegar perfumes, e fazer de microfone, esse era eu, admiro muito, e sou fã, da Ivete Sangalo, é uma mulher que, nossa, gosto demais dela, gosto do olhar sincero dela, gosto da música dela, gosto de tudo que ela faz, se eu estou lá, espiando, Ivete Sangalo é nota mil, considero o Silvio Santos, Ana Maria Braga, Pedro Bial, os fodões, da TV brasileira, junto a mente, também, com a Xuxa, que eu admiro, e torço bastante, vamos assistir vlogs, no Youtube, amo, se você viaja, e tem um canal no Youtube, e posta lá, manda para mim, um link aqui nos comentários, que com certeza, eu vou assistir, porque eu gosto bastante, eu tenho a língua presa, aqui, não foi cortado na infância, porque eu falei, que eu não queria, que eu ia ficar com muito medo, e eu fazia aquele escândalo no dentista, e não deixei cortar, tenho nojo de piscina, e mesmo assim, as vezes eu entro, quem nunca mijou na piscina, está aí o porquê do meu nojo, amo conversar, e conhecer gente nova, eu converso tanto, que as vezes as pessoas falam, cala a boca, que você está falando, demais, eu odeio falsidade, preconceito, e racismo, sou fã do Mickey, sim, aquele personagem, simples, humilde, e que abala a estrutura, do mundo inteiro, sonho conhecer a Disney, sim, eu sonho conhecer a Disney, lá nos Estados Unidos, e sonho conhecer o México, tenho uma grande vontade, de conhecer o México, sabe, de conhecer os povos, de conhecer os restaurantes, as comidas, amo chuva, e tempo frio, calor, as vezes me dá agonia, meu dia, favorito, da semana, é sexta-feira, porque eu lembro, que ainda tem, sábado e domingo, para aproveitar, bastante, não bebo cerveja, e nem refrigerante, agora, que eu estou voltando, a tomar refrigerante, aos poucos, mas eu tento cortar, ah, você não gosta de refrigerante, eu amo, mas só que acaba, com o meu corpo, e cerveja, eu odeio, e qualquer outro tipo, de bebida alcoólica, eu não gosto, as vezes eu bebo, um vinho, um champanhe, no máximo, hum, eu espero, que tenha dado, certo gente, 50 requisitos, 50 fatos, sobre mim, beleza, eu espero, que vocês tenham gostado, sobre esses 50 fatos, sobre mim, espero, que não tenha ficado, grande, eu vou tentar, exprimir o máximo, aí, para vocês assistirem, que queiram conhecer, mais sobre mim, um abraço, não esqueça de avaliar, o vídeo aí embaixo, e até a próxima, tchau, 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 tchau,